ousando expor os segredos mais bem guardados do mundo. Está prestes a descobrir como eles conseguem surgir das formas mais surpreendentes. Executar fugas que desafiam a morte. Levar a cabo levitações desconcertantes. Desaparecer de formas espantosas. Executar truques de prestidigitação geniais. Ou criar ilusões impossíveis. Nenhum mágico é demasiado famoso. Nenhum truque, demasiado grandioso. Nenhum segredo, demasiado sagrado. O código dos mágicos estará para sempre quebrado em Os Segredos da Magia, finalmente revelados. Os Segredos da Magia Esta noite, o mágico da máscara vai abrir a cortina e desvendar os segredos de como fugir de um recipiente cheio de água. E desafiar a morte sem explicação. Virar uma caixa ao contrário, enquanto a jovem lá dentro fica direita. Cortar uma bela mulher, retirando a parte do meio. E muito mais, em Os Segredos da Magia, finalmente revelados. Para a sua primeira ilusão, o mágico vai apresentar uma das suas fugas mais mortíferas. Relembramos que não deve tentar nenhuma das perigosas fugas do ilusionista em casa. Todas estas pessoas são profissionais experientes. Agora que o barril de aço está cheio, o mágico bate de lado e em baixo, para provar que é sólido. Mas o barril é apenas metade desta perigosa ilusão. Os assistentes voltam com outro barril. Este também é sólido. E está vazio. Voltamos já ao barril. Neste momento, está na hora de acrescentar Sex Appeal. Aí está ele. A assistente do mágico está preparada para mais uma ilusão perigosíssima. Ela está-se a dirigir para o barril cheio de água. Sobe a escada. E prepara-se para entrar no barril. Deve estar à temperatura ambiente. Agora que está encharcada, enfrenta um desafio mortal. Ela inspira fundo e expira, ao preparar-se para o grande mergulho. Está debaixo de água. Experimente suster a respiração para ver quanto tempo aguentaria debaixo de água, se estivesse no lugar dela. Uma tampa de metal é colocada. Nesta ilusão, o mágico da máscara vai tentar transportar a sua assistente do barril de aço cheio de água para o segundo barril, suspenso por baixo. Mas social a sobreviver debaixo de água, sem ar. Os assistentes reúnem-se para ao estar a colocar o segundo barril por baixo da que contém a jovem. Continua sem respirar? É bom que ela continue. O barril será uma sepultura molhada. O segundo barril está no lugar e continua a não haver sinal da rapariga. Não há sinais de inflição nem gritos de socorro, enquanto o mágico observa os barris de aço de vários ângulos. Dá as suas ordens mágicas e chama a nossa atenção para o barril de cima. Agora, para o de baixo. Estará a tentar dizer-nos algo. A rapariga não tem como passar de um barril sólido para o outro sem um maçarico e sem que 225 litros de água se entornem no palco. Talvez ele possa dar-lhe assistência mágica. Dá ordem para que a tampa seja retirada. Vamos espreitar lá para dentro. Daríamos pelo corpo dela. Se lá estivesse dentro, ela desapareceu. Mas não está lá onde pode estar. Talvez valha a pena ver dentro do barril de baixo. Os assistentes abrem os grampos e retiram o barril. Se ela lá estiver dentro, vou ter de retirar o que disse. Vejamos. Lá está ela. Nem dá para acreditar. Grande truque. O mágico da máscara voltou a enganar-nos. Como é que a linda rapariga se fecha no barril de água, escapa de forma dramática e reaparece minutos depois dentro de outro vazio? Eis os segredos. Quando a assistente entra para dentro do barril superior, faz transbordar parte da água com o corpo. É uma forma de tornar útil. Ela mete-se dentro de água. E volta a levantar-se, supostamente para respirar fundo. O que não sabemos é que a água no barril está a ser bombeada por um tubo escondido na estrutura de metal, com aspecto inocente. O tubo corre pelo interior da estrutura de apoio até uma mangueira, que sai para fora do palco. A mangueira está ligada a uma bomba de água potente e a um depósito. A bomba é controlada por um assistente escondido. Este dispositivo potente é capaz de bombear 225 litros de água em segundos. O assistente abre uma válvula e começa a bombear. A água começa imediatamente a sair do barril. À medida que o nível de água desce, a rapariga mete-se no barril e a tampa é fechada. Como podem ver de cima, a água já desceu cerca de 15 centímetros, deixando-lhe algum espaço para respirar. Como centenas de mágicos existentes perderam a vida em fugas de água, um tubo de respiração adicional está escondido na tampa, no caso de alguma coisa correr mal. Sempre que os mágicos tentam fazer truques que desafiam a morte, como este, incorporam dispositivos de segurança. O tubo e o buraco para o ar são proteções adicionais em caso de emergência. Enquanto a jovem está no barril superior, o inferior é colocado no lugar. É aqui que ela puxa uma mangueira escondida na estrutura de apoio e usa-a para retirar a água restante. Lembre-se que a bomba é potente, portanto depressa as vazias os últimos litros de água. Os assistentes demoram mais algum tempo a colocar o barril inferior, dando tempo à jovem para aspirar o resto da água e voltar a esconder a mangueira. A base do barril era sólida o suficiente para aguentar toda esta água. E a jovem? Como é que ela passa para o barril de baixo? O barril de cima tem um fundo falso, que é fixo no lugar por uma junta de vedação de borracha e pelo peso de água. Sem água, ela facilmente quebra o selo e retira o fundo falso. É apertado, mas a assistente tem espaço suficiente para descer para o barril de baixo. Esta sete indica o trajeto que faz. Como se não percebessem que ela vai de cima para baixo. Vamos ver como é dentro do barril. Assim que desce, cuidadosamente, para o barril de baixo, basta-lhe voltar a colocar o fundo falso no lugar. Sem o barril inferior, ela mostra-nos como é fácil. Mas o barril de cima ainda estava cheio de água quando a tampa foi retirada. É aí que a bomba volta a entrar em ação. O assistente volta a abrir a válvula e inverte a direção da bomba. A água volta a sair do depósito e a entrar no barril de cima. Agora, basta retirar o barril inferior e deixar que a jovem se mostre molhada. A seguir, o segredo de virar uma caixa ao contrário, mantendo a sua ocupante direita. Magia de rua. Fazer pairar uma nota. Fazer com que uma moeda penetre uma lata selada. E ainda, viajar pelo ar por magia. O mágico vai agora tentar espantar-nos com este truque. Como sempre, mostra-nos que tem as mãos vazias. Mete a mão no bolso do casaco e retira uma nota. Esta tem o presidente Jackson. Parece uma nota de 20 dólares autêntica, sem truques. Ela machuca a nota, o que não é propriamente um crime federal. E coloca-a na mão aberta. Um pouco de magia e... Sim, parece que a nota começa a mexer-se. Repare. Começa a flutuar. O mágico está a fazer com que a nota paira entre as suas mãos. Agora, com algum incentivo, ela até dança. Flutua até à mão dele. Ele desembrulha e lá está ela. Amassada, mas intacta. Uma nota de 20 dólares genuína. Como é que o mágico fez pairar uma nota de 20 dólares entre as mãos? O segredo envolve um fio super fino, usado por mágicos, que é praticamente impossível de detectar. Para mostrar o que fez, vai agora usar uma linha branca. Antes do início do truque, o mágico pegou no rolo de fita cola e colou o fio por baixo da gola do casaco. O fio segue ao longo da cabeça dele e, também com fita cola, é preso à nota. Novamente, usa a linha branca para se ver melhor. Vê-se a linha pendurada na cabeça dele, quando amassa a nota. Quando faz os gestos mágicos, enrola o fio discretamente no polegar. O polegar funciona como uma espécie de roldana, permitindo ao mágico levantar e baixar a nota, dependendo da distância que afasta a mão da cabeça. Quanto mais longe, mais a nota se aproxima da mão dele. Ao prender o fio entre os dedos, controla o movimento da nota, dando a impressão de que ela está a dançar no ar. Eis o efeito, com um fio fino e quase invisível. E aqui está o mesmo movimento com a linha branca. É assim que ele faz pairar a nota. Por vezes, também se usam arames. O mágico entra. Algum diz que esta longa e estreita caixa vai desempenhar um papel importante na próxima ilusão. O mágico dá-se-lhe as ordens. As assistentes inclinam a caixa de lado com a ajuda de um pequeno pedestal que serve de pivô. Voltam a incliná-la para mostrar que dá uma volta completa. É garantido que alguém vai entrar na caixa. E lá está ela, com uma grande seta vermelha. Já vamos saber para que serve. O mágico convence-lhe a entrar na caixa, que parece estreita. Até para uma pessoa em excelente forma física. Ele abre a tampa da caixa e... Lá está ela. Mal tem espaço para respirar, mas ela não parece perturbada. Uma das outras assistentes fecha a porta. E agora, a seta entra em ação. É colocada na parte da frente da caixa, para indicar onde fica o topo. É assim. Como se nós não soubéssemos. O mágico dá a ordem. E as assistentes ajudam-no a virar a caixa. Agora, vamos à parte difícil. Dão a volta completa, até a seta ficar virada para baixo. Isso significa que a jovem, dentro da caixa, está a fazer o pino. Como é evidente. A assistente retira a seta e o mágico abre outra porta. O mágico convence a sua assistente a entrar na caixa longa e estreita. Com a porta aberta, vemos que ela está à direita. As outras assistentes ajudam-no a virar a caixa. Mas, por magia, a jovem continua direita. Como é possível, dado que mal tem espaço dentro da caixa para se virar de lado? Os segredos estão na construção da caixa. E no pedestal, aparentemente inocente, que funciona como pivô. Quando a rapariga entra na caixa, abre um painel secreto. De dentro, vemos que este painel lhe dá acesso ao pedestal oco. Com a porta da frente aberta, vemos que ela está de pé. A porta fecha-se. E a assistente coloca a seta. É aqui que o segredo tem lugar. Podemos ver como a assistente, no interior da caixa, entra no pedestal e fecha o painel secreto para ocultar as pernas. Agora, ele é capaz de inclinar a parte superior do tronco para dentro da parte inferior da caixa, que, obviamente, passou a ser a parte de cima. O filme é fácil de ver, com as portas da frente abertas, como é evidente. Enquanto o mágico e as outras assistentes inclinam a caixa, a jovem lá dentro prepara-se para se pôr direita. No fundo, vai girando com a caixa. A assistente que está à frente tem o cuidado de bloquear a vista do público do topo do pedestal. Caso contrário, vê-se isto. Mais uma vez, a porta da caixa abre-se e mostra a jovem em pé. É apertado, mas a assistente consegue torcer-se para ficar virada para a frente. Ela abre outro painel secreto no lado oposto do pedestal e volta a entrar na caixa. É o inverso do que fez do outro lado. A porta da frente é aberta e ela está à direita, misteriosamente. Já não é tão misterioso quando sabemos os segredos. A seguir, os segredos de como os mágicos de rua sobrevivem a serem cortados com facas afiadas. E saiba como espantar com os misteriosos poderes da percepção extrasensorial. Faça fantásticos teletransportes. Eis um truque que prova que não se deve brincar com facas. Faz-se com esta faca de caça com aspecto ameaçador. Sim, é afiada. O mágico arregaça a manga. Prepara algo perigoso. Espero que não faça aquilo que eu estou a pensar. Se for impressionável, é melhor desviar o olhar. Ele pega na faca e... Ah! Corta o braço. A faca corta a pele e o músculo, quase até ao osso. Ele puxa a faca e, por magia, o braço está intacto. Um truque tão violento deve ter um segredo. Como é que o mágico faz parecer que corta o braço sem se magoar? Observe com atenção. O segredo está na faca. Detrás, vemos que a lâmina sai de dentro do cabo, revelando uma abertura semicircular. Esta abertura foi criada para coincidir com o contorno do braço do mágico. Quando encostada à pele e puxada de um lado para o outro, cria a ilusão de que a faca está realmente a cortar o braço. Para a retirar, ele simplesmente puxa a lâmina da carne e a abertura entra no cabo. Afinal, não é assim tão violento. O mágico vai agora demonstrar os seus poderes de percepção extrasensorial. As assistentes trazem um grande quadro. Ele tenciona escrever no quadro de forma mágica, utilizando o giz vulgar. Como na escola. Também tem uma pequena ardósia com giz para um voluntário do público. Como estamos normas em secreto, outra assistente tomará o lugar do voluntário do público. Não se preocupe, ela não conhece o truque. O mágico entrega-lhe o giz e diz-lhe que escreva uma palavra ou desenhe uma forma na pequena ardósia. Mais uma vez, o mágico não lhe disse antecipadamente o que escrever. Ela escolheu ao acaso. Escreve mãe e desenha dois corações. As outras assistentes tapam o quadro com uma cortina, para que o mágico não possa tocar-lhe com o giz. Recorrendo ao poder da mente, ele vai tentar determinar a palavra e as formas da ardósia da voluntária. Concentra-se e escreve no ar. Quando ele acaba, dá a ordem para que a cortina desça. Lá está. Mãe. Mas o desenho não está completo. A cortina volta a subir. E o mágico pede à sua assistente que se concentre. Ele usa o poder da mente e escreve mais uma vez. Lá está uma forma aleatória. E talvez mais uma. Vejamos. A cortina baixa e... Lá está. Parece que ele conseguiu mais uma vez. O mágico pega na ardósia da voluntária. Coincide. A voluntária está... Impressionada. Será que o mágico leu realmente o pensamento da voluntária? Claro que não. Vamos aos segredos. Escolhe uma jovem, tal como escolheria um membro do público. Ela não sabe o que vai acontecer. A jovem desenha na ardósia, segurando-a perante a câmara, conforme lhe foi dito. O quadro grande tem um esconderijo secreto na base. Tem espaço suficiente para uma assistente se esconder, antes do início do truque. Quando a ardósia pequena é filmada pela câmara, a assistente escondida consegue ver o que está a ser desenhado num pequeno televisor preso na parte de trás do quadro. Com a cortina fechada, vemos como sai do esconderijo e escreve no quadro. À frente, o mágico faz movimentos, como se desenhasse no ar, para dar tempo à assistente de escrever e voltar a esconder-se no compartimento secreto. Quando a cortina desce, parece que a palavra apareceu por magia. Espantoso. Mas ainda não terminou. A cortina volta a subir para que a assistente, dentro do compartimento, possa terminar a sua tarefa. Tem de acrescentar os corações. Como pode observar, sem a cortina, ela volta a sair do esconderijo, termina o desenho e rapidamente se esconde na base. O público não faz ideia de como a palavra e as formas vão parar ao quadro. E a voluntária também não. O mágico da máscara convenceu toda a gente de que tem poderes místicos. De seguida, descubra como os mágicos cortam uma mulher em três e retiram o truque. Fazem com que uma moeda vulgar penetre numa lata selada. E voam invisivelmente pelo espaço, através de teletransporte. Os mágicos são conhecidos por colocarem em perigo as suas pelas assistentes para o entretenimento do público. O mágico da máscara não é exceção. Aliás, ele aperfeiçoa essa arte. Este é o seu mais recente instrumento de tortura. Uma estrutura dividida em três partes. Se eu bem conheço o mágico da máscara, uma das suas assistentes vai passar por lá. Parece que sabe o que se espera dela, pois dirige-se automaticamente para a porta traseira da caixa. A assistente já lá está dentro. O mágico agora abre uma janela e vemos a cara da assistente. Ela não está contente por nos ver. Talvez saiba o que aí vem. Agora, a mão esquerda acena. Embaixo, o pé esquerdo. Está tudo pronto para que o truque se inicie. O mágico tapa a assistente completamente. E agora vem mais uma assistente. Esta traz ofertas. Duas lâminas de aço inoxidável bem enfiadas. Se está a seguir aí em casa, já deve ter percebido que as lâminas vão ser inseridas na caixa, com a rapariga lá dentro. Normalmente, quando uma lâmina é inserida num corpo, as entranhas saem. Esperemos que isso não aconteça por aqui. A primeira lâmina já está. Vamos à segunda. Ao que tudo indica, o corpo vai ficar dividido em três partes. Com sorte, será uma separação temporária. Como se a jovem dentro da caixa não tivesse sofrido o suficiente, o mágico desvia o centro da caixa para um dos lados, dividindo o corpo dela. Vejamos se a jovem continua lá dentro e em que estado se encontra. Parece estar bem e continua a respirar, por impossível de pareça. Vejamos se o resto continua a funcionar. A mão parece estar preparada para fazer o seu trabalho. Agora passemos aos membros inferiores. O pé ainda lá está e os dedos mexem. Ou o truque é fantástico ou a jovem não é normal. O mágico parece concordar. Volta a colocar a parte central no lugar. Mas lembre-se que, apesar de ter o tronco novamente no lugar, continua dividida por lâminas de metal. Até agora. A lâmina superior sai, de seguida a inferior. Vejamos os estragos. Não tem a cara marcada, mas não parece muito contente. Vamos ter já lá sair. Lá está ela, inteira e de perfeita saúde. Que grande truque. Então como é que o mágico cortou a sua bela assistente em três pedaços perante os nossos olhos e voltou a juntá-la? O segredo está mesmo à frente do nosso nariz. Quando o mágico desliza a parte central da caixa para o lado, não estamos a ver o outro lado da caixa, mas sim um espelho. Há um ecrã montado, o lado direito da caixa, igual ao ecrã que se encontra atrás da caixa. O espelho reflete uma imagem que preenche a parte central da caixa, igual ao que pensamos estar por trás. Pela frente, parece que estamos a ver através da caixa, para o que está atrás. Quando parece que a parte do meio está a deslizar para o lado, na verdade, ela permanece no sítio, por trás do espelho. Por trás, vemos que há espaço suficiente para as jovens se esconder. E as laminas de aço que foram inseridas na caixa, pareciam sólidas. Mas na realidade, são de metal flexível. Quando o mágico insere a lâmina de cima, a jovem dentro da caixa, dobra-a para baixo, afastando-a do seu corpo. Quando ele insere a segunda lâmina, a jovem desvia-a com a perna. Veem-na a descer, por trás do espelho? Isto permite-lhe mostrar o pé pelo buraco, quando o mágico abre a janela. Vamos ao segredo seguinte. Como é que a parte central do corpo parece deslizar para o lado com o centro da caixa? Nós chegámos a ver a mão através do buraco. A caixa tem uma porta secreta no interior que dá acesso ao buraco. Quando a parte central está desviada, ela estende o braço esquerdo através do painel secreto e mete a mão pelo buraco. Pela frente, a ilusão de que a parte do meio da rapariga foi deslocada é bastante convisente. Agora, o mágico só tem de inverter o processo e deixá-la vir respirar para a livre dela e nosso. Mais uma assistente que sai ilesa, com a ajuda de um espelho. A seguir, o mágico expõe os espantosos segredos de como uma moeda penetra numa lata selada. E a arte ancestral do teletransporte. Eis um pequeno truque que qualquer pessoa pode fazer. O mágico começa com as mãos vazias e mostra-nos uma lata de cerveja vulgar. Ainda está selada. De seguida, mostra-nos uma moeda vulgar. Sim, é verdade que antigamente a cerveja era barata, mas este truque não é assim tão antigo. Com a moeda na sua mão aberta, o mágico obriga a passar pelo fundo da lata por magia. Quem diria? Não tem nada na mão. Sim, lá está o barulho. Deve estar lá dentro. O mágico abre a lata e a cerveja começa a jorrar. Pagando um copo com cuidado para não entornar a espuma. Mas onde está a moeda? Lá está o barulho. A moeda deve estar no interior da lata vazia. E lá está ela. Cheira a cerveja, mas não deixa de ter o seu valor. Um bom truque. Que engana sempre. Vamos ao segredo. O mágico mostra-nos que a lata não foi alterada, nem a moeda. Como é que ele faz o truque então? Por prestidigitação. Quando o mágico parece empurrar a moeda pelo fundo da lata, simplesmente a encaixa na parte saliente. Entretanto, mostra-nos que tem a mão vazia. Depois, põe a lata direita e a moeda volta a cair na mão dele, onde a esconde. Lá está ela. Novamente onde começou. Ele passa a moeda para os dedos, ao mostrar que a lata está selada, e abre-a. A espuma da cerveja e os dedos disfarçam o movimento quando ele deixa a cair a moeda para dentro da lata. É por isso que não vemos a moeda a ser enfiada pela abertura da lata e cair no fundo. Ele serve a cerveja, enquanto o público aguarda espetante-se que a moeda caia. Para, antes que ela caia, para poder agitar a lata de forma dramática e fazer a moeda cair na sua mão aberta. Um truque convincente que é fácil, depois de sabermos o segredo. O mágico entra e mostra-nos três estruturas idênticas em aço. Ele quer que observemos atentamente quando entra na primeira. De seguida, chama uma das suas assistentes. Ela caminha à volta da estrutura. E vai ter com ele. Mas não é o que parece. A assistente pega no pulso do mágico e prende-o com uma corda. Outro pulso, outra corda. Parece que o mágico da máscara vai ficar preso. E bem preso. Ela se sabe o que faz. As outras assistentes juntam-se à festa e fecham as portas na cara do mágico. E as portas da outra estrutura também. A jovem entra na estrutura central e prepara-se para a magia. Ela acena com os braços e as estruturas das pontas sobem. Depois, tapa-se com um pano. Levanta-o uma vez, duas vezes. O que é isto? O mágico conseguiu escapar e ocupou o lugar dela? As portas da estrutura abrem-se. Mas já sabemos que ela não está lá. Abrem-se as portas da outra estrutura. E lá está a assistente, teletransportada. Por magia. Uma ilusão espantosa. Mas deve haver um segredo. A seguir, o mágico da máscara revelará o fantástico segredo por trás do seu incrível teletransporte. Então, como é que o mágico ocupou o lugar da jovem e a fez reaparecer sobre o palco na estrutura vazia? Esta ilusão tem vários segredos. O primeiro dá-se quando a jovem caminha à volta da estrutura. Por baixo da plataforma, vemos as pernas dela quando passa. Isto prova que não há nada lá por trás, nem por baixo. É um elemento-chave da ilusão e já vou explicar porquê. As mãos do mágico são amarradas. Com as portas fechadas, o mágico simplesmente puxa as cordas. Estão presas aos pulsos dele, mas não à estrutura. Rapidamente as retira e baixa-se longe da vista do público. Lembra-se de ter visto as pernas da assistente por baixo da plataforma? Quando chegou à esquina, ela puxou um arame que fez cair um ecrã preto. Este ecrã esconde a fuga do mágico. Enquanto a assistente dá a volta à estrutura, ela solta outro arame que coloca outro ecrã por trás. Este esconde o mágico até ele estar pronto para voltar a aparecer. Quando a jovem levanta o pano a primeira vez, ele sobe lá para trás. Quando o levanta até cima, ele pega nele e ela salta para trás da plataforma. É assim que fazem a troca. Vamos ver de cima. É instantâneo. A primeira estrutura é aberta e, claro, o mágico desapareceu. E a outra estrutura? Como é que a assistente foi lá parar? O segredo é que há duas assistentes. Não são gémeas, mas com a ajuda da peruca e da maquilhagem, ficam suficientemente parecidas para enganar o público. Quando as estruturas são fechadas, a dupla esconde-se e fica à espera do seu grande momento. As portas abrem-se e... lá está ela. É fácil quando se tem as assistentes certas e se conhece os segredos. No próximo episódio, o mágico da máscara regressa para revelar mais alguns grandes segredos do mundo da magia. A continuação de uma fantástica noite de sábado na Companhia da SIC. Deixe-se ficar porque já a seguir é mesmo só rir com o Levanta-te-ri de Natal. Sem dúvida, um dos mais divertidos. O Natal está mesmo aí na SIC.